E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô voltando aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim aqui iniciar um quadro novo que vai ter no canal, que vai ser Cozinha Comigo. Eu vou estar cozinhando e mostrando pra vocês. É um dos tipos de vídeos que vocês mais me pedem aqui no canal, né? E agora vai ser uma série. Eu vou tentar trazer pelo menos uma vez por semana ou uma vez por mês. E eu espero que vocês gostem desse quadro, né? Inclusive, já pode aqui deixar nos comentários as questões de pratos que vocês querem ver nos próximos vídeos. Bom, pra iniciar essa série eu vou fazer um estrogonofe de frango que todo mundo ama, né, gente? Quem não gosta, é muito gostoso, maravilhoso. É fácil de fazer. Mas lembrando, gente, eu vou fazer do meu jeitinho. Cada um tem o seu jeito de fazer a sua comida, seu estrogonofe. Tem gente que usa molho de tomate, tem gente que não usa. Tem gente que coloca ketchup, mostarda, tem gente que não coloca. Tem gente que coloca várias coisinhas no meio, azeitona, milho. Tem gente que não coloca. Enfim, cada um tem seu jeito de fazer a sua comida, né? Então, eu vou mostrar como é que eu faço o meu. E eu vou fazer de frango, gente, porque eu não dou conta de fazer de carne, né? Eu sofri de frango até hoje, nunca tentei fazer de carne. Então, eu espero muito que vocês gostem. Me segue no meu Instagram e no meu TikTok. Vai estar aparecendo aqui na tela. Vou deixar também minha caixa postal. Caso você queira mandar alguma cartinha ou algum presentinho, eu vou ficar muito feliz em receber. E é isso, gente. Então, vamos começar. Ó, gente, aqui tá os ingredientes que eu vou estar usando no meu estrogonofe. Pro tempero, eu vou usar cebola, alho. Vou usar esse temperinho pronto aqui, ó, que vem várias coisinhas nele. Vem sal, vem alho, cebola, orégano, ervas finas, açafrão, corante e folha verde. Vou usar o óleo pra fritar, o frango, sem pele, né, sem osso. Esse aqui é bem mais fácil, né, de usar. Não precisa ficar tirando aquele monte de coisa. Vou só lavar ele e dar uma picadinha. Eu utilizo ketchup e mostarda no meu estrogonofe, né, mas como eu disse, cada um tem seu jeito de fazer comida. E eu também uso molho de tomate. Creme de leite, eu vou usar duas caixinhas. A gente gosta de mais molho do que carne, né, por isso que eu vou usar um pacotinho de molho de tomate inteiro e duas caixinhas, porque a gente gosta de bastante molho. A gente não se importa muito com a carne, não. E complemento, eu vou usar milho e azeitona. Mas eu confesso que eu vou usar o milho e azeitona no vídeo de hoje só pra dar um charmezinho a mais, porque normalmente quando eu faço o estrogonofe aqui em casa eu não coloco nada no meio, né, mas como tem aqui em casa, então eu vou aproveitar e vou colocar. Se precisar de mais alguma coisa eu vou mostrando no vídeo. Vou também fazer um arroz, né, pra dar um complementinho e a batata palha a gente também tem aqui em casa. Vou começar descascando a cebola e picando ela bem picadinha e vou triturar o alho também. E aí 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 piquei a cebola, o alho, ó, triturei ele nesse negocinho aqui, já cortei o frango, ó, tá bem picadinho, só falta temperar, abri também o molho de tomate e o creme de leite pra ir facilitando. Agora eu vou temperar o frango com esse temperinho aqui. E ó, gente, o milho já tá aberto e azeitona também, depois eu vou só pegar com uma colherzinha, né, pra tirar esse caldo. Ó, gente, vou temperar aqui, vou jogar um pouco de alho, vou jogar aqui no frango mesmo, e aí eu vou deixar esse restinho aqui pro arroz, e vou jogar um pouquinho de temperinho. Agora eu vou mexer bem pra espalhar esse tempero. Na verdade, gente, eu vou mexer com a mão, que eu acho que é melhor pra espalhar. Ó, gente, agora vindo pra panela, vou colocar aqui um pouquinho de óleo, na verdade eu já tinha colocado um pouco, né, e vou dar uma fritada na cebola, e aí depois eu coloco o frango. Vou botar aqui, nem baixo, nem alto, tá no meio. Vou esperar a cebola dar uma fritadinha, pra depois eu colocar a carne. Ó, gente, a cebola já começou a dar uma fritada aqui, eu vou jogar o frango agora, pra ele fritar junto com a cebola, não deixei fritar muito não, porque ia pra pegar o gosto aqui. Aí eu temperei a carne, né, pra temperinho, e com o alho. Então, vou usar a mistura aqui, pra cebola e o frango misturar bem. Eu gosto de cebola no estrogonofe, gente, mas tem pessoas que talvez nunca comerem, né. Eu acho muito gostoso. Agora, eu vou deixar esse frango aqui cozinhar um pouco, né, fritar, vou tampar ele. Ele vai soltar uma aguinha, mas aí depois ele vai secar, ó. Vou deixar aqui então. Ó, gente, enquanto o nosso frango tá aqui cozinhando, né, fritando, não sei como é que vocês preferem chamar, eu vou fazer o arroz já. Então, eu vou colocar aqui uma colher de óleo e duas xícaras de arroz. Ah não, gente, mentira, eu já ia me esquecendo, ó. Fiquei colocar o alho primeiro. Eu tava me esquecendo aqui. Vou colocar. Vou deixar aqui fritando um pouquinho, depois eu vou colocar o arroz. Ó, gente, duas xícaras de arroz. Uma. Duas. Agora, eu vou mexer bem, pra o arroz, tipo, dar uma fritada. Misturar bem o alho, o óleo. O ovo baixo. Agora que eu vejo que fritou bem, eu vou jogar água. A cada uma xícara de arroz, eu coloco uma xícara e meia de água. Então, como eu usei duas xícaras de arroz, eu usei três xícaras de água. Agora eu vou deixar aqui até essa água secar, pra depois eu colocar outra. Ó, gente, o arroz tá aqui cozinhando, e a carne também, já tá quase secando. Mas enquanto isso, enquanto não tá pronto, eu vou arrumar essa baguncinha aqui que se formou, né? Colocar essas coisas na pia, guardar o arroz, e o que eu já usei. Ó, gente, arrumei aqui, e deixei tudo na sequência. Eu coloco primeiro o ketchup, depois a mostarda, e depois eu coloco esses molhos aqui, né? O molho de tomate e o creme de leite. Porque eu acho que se colocar a mostarda do ketchup agora, pega mais gosto, né? Aproveitar que tá fritando. Aí depois eu coloco essas coisas aqui. Deixei tudo na sequência. Depois eu vou colocar o milho e azeitona, depois de colocar o creme de leite. Na hora que eu for deixar cozinhar mais um tempinho. Já também enchi o copinho aqui, ó, pra jogar no arroz. Ó, gente, já terminou. Eu vou colocar duas colheres de mostarda. Tá bem rapidinho aqui, porque já tá pronto, né? E três de ketchup. Ai, meu Deus, que já tá queimando. Qualquer coisa, se eu ver que tá faltando, eu coloco mais pra frente. E agora mais dentro. Ó, depois que eu vejo que pegou gosto, eu jogo o molho de tomate. E mexo bem. Ó, o arroz já deu uma secada. Vou jogar a segunda água. Pra ele terminar de cozinhar. Gente, deixei também cozinhar um pouco com o molho. Agora eu vou colocar o creme de leite. A caixinha. Dá uma raspadinha, né? Pra pegar atrás de novo. Não desperdiçar nada. Porque quanto mais, mais molho. Eu não sei se eu vou colocar duas caixinhas inteiras, ó. Eu abri só um pouquinho pra mim ver como é que vai ficar. Vai ficar bastante, ó. Coloquei só meia caixinha. Agora eu vou mexer bem. E ver como é que vai ficar. Ó, gente. Eu vou colocar tudo mesmo. Pra render mais, né? Vou colocar tudo aqui. E eu vou colocar também mais ketchup e mais mostarda. Porque ficou bem clarinho. E a gente gosta mais escurinho. E eu coloquei as duas caixinhas, né? Porque como eu disse, a gente gosta de mais molho do que carne. Então eu vou colocar aqui mais uma colher de mostarda. Pra dar uma corzinha. E de ketchup também. Mais um, ó. Bem cheia. Vou colocar metade aqui. E mexer bem. Ó, gente. Agora eu vou adicionar a zébona. Colocar duas pireiras. Você pode colocar o que você quiser. Ou colocar nada, né? Vou colocar milho também. Se tiver cogumelo, presunto, maçarela. Fica sua vontade. Mexer tudo aqui. Vou espalhar bem. E agora eu vou deixar cozinhando aqui. Por uns minutinhos. Pra encorpar. Tá bem raguinho, ó. Deixar tampado aqui cozinhando. E o arroz, ó, gente. Tá quase pronto. Ó, gente. Ficou tudo pronto. Arroz tá prontinho. Bem quentinho. E o estrogonofe também tá pronto, ó. Que delícia. Aproveita e já comenta aqui. Você prefere estrogonofe de frango ou de carne? E ficou do jeitinho que a gente gosta, ó, gente. Com bastante molho. Bem, é... Com a corzinha bem pegada, né? Tem gente que gosta com a cor mais clara. Tem gente que gosta com a cor mais escura. A gente gosta mais escuro. E já comenta aqui também como é que você faz seu estrogonofe. Que eu quero saber. Como é que vocês fazem. Cada um tem o seu jeitinho, né? Então deixa aqui nos comentários que eu vou ler o de todo mundo. Vou colocar aqui no meu prato pra experimentar. Ver se tá bom. E aqui tá, ó. A batata, né? De complemento. Inclusive tá até aqui, ó, na foto. Gente, ó. Que delícia esse estrogonofe aqui. Acho que esse daqui é de carne. E também tem um refrigerante, né? Porque estrogonofe merece. Ó, gente. Prato tá aqui. Vamos ver se tá bom, né? Hora da verdade. Gente, ficou muito bom. Acho que foi o melhor estrogonofe que eu fiz até hoje. Nossa, ficou perfeito. Eu acho que essas coisinhas no meio ficou muito bom. E vai pra ir girando. Ó, gente. Montar o prato bonitinho até monto. Mas o verdadeiro jeito que eu gosto de comer estrogonofe é tudo junto e misturado. Parece que fica mais gostoso. Gente, já terminamos de comer aqui. Eu tô bem cheia. Estrogonofe é uma coisa que enche muito, né? E é gostoso. Então, perfeito, gente. É fácil. É gostoso. Então, é perfeito fazer estrogonofe. Muito ótimo. Gostou? Gostei. Tá bom. Deu pra encher? Eu só não gostei da azeitona, né? É, gente. Ele não gosta de azeitona. Mas eu coloquei pra dar um tchan. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo de Cozinha Comigo. Deixa aqui nos comentários sugestões práticas que vocês querem ver, né? Nos próximos vídeos de Cozinha Comigo. E se você assistiu até aqui, comenta estrogonofe. E é isso, gente. Se inscreve no canal se você é novo e ainda não é inscrito. Caio aqui de paraquedas. Ativa o sininho pra ser notificado quando eu postar os próximos vídeos. Me segue no meu Instagram e no meu TikTok. Vai estar aparecendo aqui na tela. Vou deixar também minha caixa postal, caso você queira me dar alguma cartinha ou algum presentinho. Deixa seu like se você gostou. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau.